Toda a terra louva Toda a terra louva Ao Senhor da esperança Vou louvar também Toda a terra louva Toda a terra louva A canção que traz vida Vou louvar também A Deus dão louvor Campos e flores aqui Montanhas e mares Dão também o Seu som Chegou o Seu Criador Pra entre os homens Toda a terra louva Toda a terra louva Ao Senhor da esperança Vou louvar também Toda a terra louva Toda a terra louva A canção que traz vida Vou louvar também Os rios declaram Do céu chegou Redenção A glória de Deus Todos sim podem ver Felizes nós vamos cantar Toda a terra louva E nova canção surgirá Toda a terra louva 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 Vou louvar também Toda terra louva Toda terra louva A canção que traz vida Vou louvar também A canção que traz vida Vou louvar também